Galera, tudo bem? Tô aqui, galera, me arrumando pra escola. Tá conseguindo ver, galera? Eu tô aqui no espelho. Tava passando protetor solar. Porque a hora que eu subo, tá um sol. Na realidade, tá sol, né, galera? Mas a hora que eu subo é muito sol, galera. Ó, pra vocês verem. Tô aqui no espelho, tá bom? Passei bastante protetor aqui, ó, no rosto aqui, né? Porque eu subo uma hora. A primeira aula é uma e meia. Pra mim não chegar atrasada, né? Porque aí a gente chega, tem que pegar água no banheiro. Essas coisas, né? Então é isso. E aí, galera, vocês já estão almoçando? Ou não? Vou almoçar já.